Tem novidade na Plenitude, pode contar. É, exatamente. Tecido importado da Espanha, um chinile de uma super qualidade, olha, já vem teflonado, olha. Você pode cair água nele, que ele não penetra no tecido, olha. Escorre tudo. Teflon, várias cores, chinile importado da Espanha num preço excepcional pra toda a linha da Plenitude. Bom, e a Plenitude tá sempre surpreendendo, porque agora você tem muitos modelos com entrega em 24 horas. É, a gente entrega em 48 horas, agora em 24 horas. Às vezes, ano final do ano, a gente tem um grande estoque de estofados. Um exemplo desse conjunto, 3 e 2 lugares, modelo Capri, por 5 parcelas, de R$198,00. Você pode escolher, inclusive, nesse chinile teflonado, em camurça, chinile de algodão, vários tecidos. E agora em 5 também? São 5 pagamentos de R$198,00, conjunto de 2 e 3 lugares, são 6 modelos pra você escolher. Pode ser esse modelo Plume também, tem outros modelos pelo mesmo preço. 5 pagamentos de R$198,00, com entrega em 24 horas. Pensando no Natal, vocês fizeram essa coisa. Exatamente, você pode comprar, receber em 24 horas, se você quiser, vai direto na nossa fábrica, retira na hora. Quer dizer que compra na loja, pode na fábrica retirar, se quiser levar na hora. Pode retirar no mesmo dia na fábrica. Tudo isso que você tá vendo pelo mesmo preço, não é? É, são 6 modelos, a gente mostrou só 4, mas são 6 modelos, você pode escolher cor, o modelo, o design dele. Olha, esse daqui é o modelo Isabela, também 5 pagamentos de R$198,00. E couro? Conjunto de sofá de couro também imbatível na plenitude. Conjunto 2 e 3 lugares, agora em 5 pagamentos de R$399,00. O conjunto 2 e 3 lugares, pode ser esse modelo Plume, olha. Ou pode ser o branco que tem aqui. 3 e 2 lugares, pode ser aquele branco que é o modelo Isabela também. 3 e 2 lugares, 5 pagamentos de R$399,00. São 6 modelos pra você escolher. Termina com reclinável, César, vai, pra detonar. Também, pra detonar. Reclinável na plenitude, plenitude é campeã em reclinável. Sofá de 2 lugares, os 2 assentos reclinam, mecanismo importado dos Estados Unidos. Esse é o modelo Master por 5 pagamentos de R$198,00. Sofá de 2 lugares, na cor mel. Telefone? 0800 124990. E lembrando que a gente vai estar aberto no feriado do dia 15 de novembro. Plenitude.